O governo federal estima a criação de cerca de 8 milhões de empregos no país até 2023 com a nova Previdência. De acordo com o estudo da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, a renda do brasileiro vai subir cerca de 5.800 reais, caso as novas regras para aposentadorias e pensões sejam aprovadas. Nós vamos ter um cenário, então, em 2023 com dois Brasis. No Brasil, com a reforma da Previdência, esse Brasil vai estar 5.800 reais por pessoa mais rico do que o Brasil sem a reforma da Previdência. Então, com a reforma da Previdência, cada brasileiro vai estar 5.800 reais comparado ao cenário sem a reforma da Previdência. Isso quer dizer o seguinte, uma família de quatro pessoas, pai, mãe e dois filhos, vai estar quase 24 mil reais por ano mais rica do que uma família sem a reforma da Previdência. É por isso que é importante estressar. A reforma da Previdência é justa e favorece os mais pobres. O secretário explica que para chegar a esses valores, um grupo de estudo formado por especialistas comparou os efeitos da aprovação da nova Previdência sobre o crescimento da economia. Em um mês, um mês e meio, eles montaram um modelo chamado Dynamic Stochastic General Equilibrium Modern. É um modelo geral, estocástico e dinâmico de equilíbrio geral. O que isso mostra? Isso mostra os efeitos na economia de uma reforma. Tecnicamente, é o que há de mais moderno no mundo hoje. Segundo o estudo, com a aprovação da nova Previdência, o PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, vai crescer 2,9% ao ano, em 2019, 2020 e 2021. Isso ocorre porque a redução de gastos com a Previdência faz o governo se endividar menos e permite a redução dos juros e a expansão do PIB. O que acontece hoje é que o déficit da Previdência está quase 300 bilhões de reais ao ano. Isso quer dizer que a dívida pública cada vez cresce mais. Com a dívida pública crescendo cada vez mais, o que acontece? O governo é obrigado a pagar juros cada vez maiores. Quando os juros são maiores, o investimento cai, o consumo cai, o crescimento cai e o desemprego aparece. A expectativa de vida está aumentando, a sobrevida da população está aumentando, a população está vivendo muito mais, ela está contribuindo tanto e está vivendo muito mais do que contribui. Essa conta não fecha no tempo. Então, a reforma da Previdência não deveria ser tratada como um assunto político ou ideológico. É meramente um assunto técnico de sustentabilidade do regime previdenciário brasileiro. A reforma da Previdência não deveria ser tratado como um atual referência que a cutting-se tem acabamento de sustentabilidade do regime previdenciário.